Bom dia pessoal, o Panamá começou com um esquema tático 4-1, 4-1 e isso já me agradou porque eu já vi que ele não ia ficar jogando na retranca né E o que eu percebi nesse jogo foi que o Panamá, diante da Alemanha, diante do que o Brasil apresentou, taticamente foi muito superior Você não tem noção, um time como o Panamá, que tem uma qualidade técnica ainda em desenvolvimento, fazer o que fez perante o jogo contra a Bélgica, agora que é um time já aprovado com grandes estrelas Foi fantástico, o esquema tático deles foi perfeito do início ao fim, você olhava para o campo, você conseguia ver exatamente a tática que estavam jogando Eu particularmente escolheria colocar o Gabriel Torres e o Ismael desde o início, deixaria esses dois lá na frente Porque se você observar, o Gabriel Torres, se não me engano ele joga no México, ele já tem um certo aprimoramento, uma certa experiência Foram umas 4 oportunidades que ele se adentrou diretamente entre a zaga da Bélgica e os jogadores do Panamá não conseguiram compreender o que ele estava fazendo E foram ótimas penetrações que ele teve ali de lance de gol Mas felizmente o jogo foi muito bem armado, muito bem taticamente formado E o que eu mais gostei foi a consistência de roubada de bola perfeita da equipe do Panamá Em resumo, eu dou minha nota 7 para esse início de Copa do Mundo para o Panamá Foi um início que muitos falavam que é tomar um chocolate, como no Brasil a gente fala uma grande goleada chocolate Mas felizmente o jogo foi conciso É óbvio né, no final, infelizmente, para nós panameños, que agora também me consideram como panameño No final, a técnica superou a tática E isso aí é uma questão de tempo né Questão de tempo, o Panamá está engatinhando no futebol Mas o futebol que ele apresentou hoje, mereceu 10 E o futebol que ele apresentou, o futebol que ele apresentou, o futebol que ele apresentou